Um bando de pobres confinados Aprontando a maior confusão Vai ter muita intriga A porrada vai lambrar Se pudesse escolher Teriam nascido de novo São pobres mas são limpinhos Xubirabirom Muleque, a gente vai fazer uma piscininha da massagem Aproveitar que a piscina está vazia e a galera está estressada Para relaxar eles, quem que não gosta de ser relaxado? Eu sou relaxado pra caraca, não faço nada Pode escrever mesmo Dentinho, com todo respeito mesmo Mas como é que eu vou fazer massagem? Como é que eu vou fazer massagem? Já pensei em tudo moleque, não como capim de sacanagem não Tu vai pisar em cima da galera sim A galera vai deitar e tu vai pisar em cima Vai ser o nosso diferencial moleque Aí vocês pedirem um creminho, tu vai ó Cospe em cima Massagem rusca A melhor casa de massagem dessa casa do vídeo pobre Que só tem a gente Papai do céu, obrigado Batman Super Homem Aquaman Vamos dar umas piadolas que não faz mal a ninguém Muleque, agora é hora a gente colocar nosso negócio em ação, tá ligado? É mesmo, agora é hora mesmo Mas não era na piscina Dentinho? Era na piscina, pô Mas choveu pra caraca Tem que ter um motoró, pô Encheu a piscina A gente tem que improvisar com isso aqui, pô Ah não, eu vou te falar Eu tomei pra baixo, tá ligado? Com esse bagulho de creta aí Não tem nem como começar hoje Só depois, mano Eu sei que ela, pô Ela era fofoqueira pra caraca Mas ela era importante pra mim, tá ligado? Ela era minha amiga, pô Não, tô ligado, pô Também era minha amiga, tá ligado? Mas a gente agora é empresário E empresário que se presta em ter aqui, ó Sangue de sacolé pra gente colocar a nossa empresa Porra, pica das galáxias É o cara mesmo, hein, Dentinho Agora deixa de furada do papo E vamos começar com isso aqui, ô vagabundo Vamos com ela, pô Que negócio é isso aqui, Dentinho? Qual é, MHS? Na moral Porra, foi até bom tu chegar agora, né, Miltinho? É, é Na moral, tu não quer ser nosso primeiro cliente da nossa casa de massagem, não? Ah, tava fazendo negócio com o Miltinho, né? É Quem vai fazer a massagem? O Miltinho, pô Eu tive a ideia E o Miltinho vai entrar com o trabalho Não Não foi isso que tu falou, não Falei sim Não falou, não Falei sim, pô Falei, não falou Falei, não falou Falei, não falou Falei, não falou Tô falando agora Tchau, tchau, tchau Nada a ver por que, pô Nada a ver, olha lá Perdemos o cliente, pô O cliente foi embora Tá, tá, tá bom então Vamos brigar não Pra não influenciar nossa carreira Vamos ficar focado Tá bom, então Tô focado, pera aí Tchau Tchau Mas é aqui, pô Esse bagulho foi É lisinho mesmo Pera aí, cara Fica focado Tá bombando A audiência tá indo lá pra cima O quê? Como é que tu me falou um negócio desse? Vamos dar umas piadinhas? Até aqui, né? Negredo Tá chorando por quê, irmão? Fica assim não, mano Ela não morreu, cara Ela foi embora Ela foi embora Ela foi embora Mas de repente ela Pelo pezinho dela tá gel Ela tá lá na esquina ainda Andando devagarinho É confunde, cara Vai ficar zoando o peso da minha mina, meu Não, cara Foi mal, negredo Pô, o peso dela já é zoado Tem nem mais como jogar Agora é o seguinte Olha só Não, não, não Não, não Peço perdão Eu falei que não ia mais zoar Acabei empolgando aqui no bagulho Tá ligado? Fica assim não, cumpadre Porra Ela tá aí namorando Tio Guedro, Tio Guedro Ai, não tenho alguma coisa pra te falar Pega, pega, pega Pega, pega Fica na boca, pô Fica na moral Tá vendo que o maluco tá triste aqui Pô, choroso Ai, tadinho O que aconteceu com ele? Pô, ele tá triste aí que a Catherine foi embora aí, ralou Ai, tadinho, negredo Porque senão você vai encontrar ela lá fora Mas eu não sei onde ela mora, VHS Não, isso aí é só ter atrás da porta um rodízio de pizza que tu acha lá rapidinho também, né? Mas eu nunca vou encontrar uma mina que eu amei que nem ela, mané Ai, negredo, você fala coisas muito bonitas, negredo Você não acha, Tio Guedro? Acho, acho O negócio que ele fala é muito lindo Agora, quem vai receber só Jeová na causa, né? Pelo amor de Deus, tudo que credo, né? Ai, Catherine, uma mulher de sorte Quem dera eu tivesse um homem assim pra... Pra falar coisas bonitas assim pra mim, né? Ih, caraca, velho VHS, olha só, o homem é o seguinte Fala o que tu veio falar pra mim aí, né? Tu já veio na correria aí Ai, tinha até esquecido, Tio Guedro Você não vai acreditar, não é fofoca Ih, quando eu falo assim já é fofoca Não, não é, não é, sério, não é fofoca Você sabe que eu te considero como um... Como um... Amigo, amigo, amigo Amigo Eu tenho que te contar Que o Dentinho tá abrindo um negócio com o Miltinho lá fora E eu sei que vocês são sócios Sempre abrem negócio juntos E eu vim falar aqui pra você Peri, 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 peri O Dentinho tá abrindo um negócio com o Miltinho? Cara, que vacilão, hein, bote Dá-lhe esse papo Depois do que nós passamos aqui no paredão Eu vou lá resolver esse bagulho Vai lá, é, vamo lá Ô, Negreci, vamo lá resolver o bagulho na hora agora Ela partiu Ai, Negreci, que parou com isso Partiu Educava voltou Já partiu com a Fablice? Vamo lá, Negreci Vamo lá, Negreci Vamo lá Vambora 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 Vambora